Eu vou começar a história, quer dizer, falando aqui, meu pai, o Fausto, ele já era perseguido antes da Revolução, em 1961, quando o Jânio renunciou, correu o boato de que o Jango tentaria fugir, enfim, para alguma base aérea, possivelmente, no Brasil. Papai, nessa época, era comandante da base aérea de Belém. Então, eu estava lá, eu sou filha única, estava eu com a minha mãe assistindo a um filme na base aérea de Belém, no cinema da base, e começamos a perceber que as pessoas estavam, estranhamente, saindo no meio do filme, apressadas e tal, e nós não sabíamos o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que o comando-geral da aeronáutica deu ordens para o papai de que, se o Jango quisesse pousar no aeroporto da base aérea, que papai teria que prendê-lo imediatamente. Papai falou que ele não ia fazer nada disso, porque o Jango era presidente da República. Pela Constituição brasileira, o Jango era o presidente e receberia a honra de presidente da República. Bom, isso foi um forró, uma coisa horrível, porque começou o exército, a marinha e o resto da aeronáutica a marchar contra a base aérea com canhões, etc, etc, etc. E dentro da base, famílias, porque as famílias dos oficiais, dos cabos e tal, moram lá dentro. Então, papai sentiu que não tinha a menor chance, que ia ser uma carnificina, então ele se rendeu. Se rendeu com exigência, dizendo que não passaria a noite na aeronáutica, que exigia que ele, mamãe e eu, né, fossemos, eu tinha uns 15 anos, dormíssemos no quartel general do exército, umas exigências assim, e que embarcássemos para o Rio no dia seguinte. Foram aceitas as condições e viemos embora. No dia seguinte de manhã, ele ficou preso uns 15 dias, mais ou menos, no forte do Leme. Bom, aí depois a coisa continuou, o papai foi, comandou a base aérea do Galeão, né, do Galeão, e aí foi enviado para o Canadá para ser o representante do Brasil na Comissão Internacional de Aviação e tal. Então foi. Nós estávamos no Canadá, em Montreal, quando, no dia 31 de março de 1964. Aí, o papai, poucos dias depois, recebeu uma comunicação de que ele foi, assim, foi retirado do cargo e de que ele tinha sido, estava reformado no posto e que voltasse imediatamente para o Brasil. Então, foi o que ele fez, né, obedeceu, nós viemos embora. E, então, ele foi caçado nessa ocasião, enfim, sofreu aquela série toda de punições. E um fato curioso é que caçaram também, bom, ah, não, nisso, nisso. Lá no Canadá, o papai falou, não, isso não tem nenhum problema, porque eu sou relativamente jovem, eu sou um ótimo piloto, eu vou pilotar avião nas companhias particulares e vou ganhar até muito bem, eu não tenho nenhum problema. Só que, né, isso não foi possível. Por quê? Não foi possível porque o papai, eles, eles, eles caçaram a licença de voo do papai por meio de portarias secretas, né, duas portarias secretas aqui, portaria reservada secreta número S50 GM5, 19 de junho de 64, posteriormente substituída pela portaria ministerial reservada S285 GM5, de 1º de setembro de 66. Então, o papai foi proibido, né, com quarenta e poucos anos de fazer a única coisa que ele sabia fazer na vida, que era voar, não é? Não pôde mais exercer a profissão dele. Bom, aí uma coisa meio tragicômica é que caçaram papai, isso antes, muito antes, eu era criança, certa vez papai estava sobrevoando os Andes com passageiros civis, enfim, numa missão do governo e ele fez uma aterrissagem forçada anos antes, né? Foi uma coisa magnífica, assim, uma habilidade que eles falaram extraordinária, assim, todo mundo se salvou. Papai, naquela época, eu falava no rádio, no repórteré, eu me lembro até hoje, papai falando no repórteré, beleza, foi formidado. Então, caçaram essa medalha do papai com essa medalha, foi caçada, né? Foi caçada a medalha, isso é só um fato, né? Pois é. Aí, o que que aconteceu? Bom, aí, quando foi em 26 de 11 de 2002, papai entrou na comissão de anistia pedindo reparação econômica, em 2002, né? E ficou lá o pedido, né? Ele e muitos entraram com esse pedido e ficou lá, ficou lá, ficou lá, até que, finalmente, em 2011, 2011, o processo finalmente foi a julgamento, foi a julgamento. Aí, foi lá, chegou lá, né? Eu tenho até um advogado lá, advogado foi, falou maravilhosamente bem. Aí, um dos conselheiros pediu vista ao processo. Bom, aí, o que que aconteceu? Voltou ao conselheiro inicial, foi novamente a julgamento, foi adiado e está lá, até hoje, deitado em berço esplêndido, porque ninguém fez mais nada, né? Pois é. Então, lá, papai, na comissão de anistia, pedem tal que, né? Que é a mesma coisa. Bom, aí eu vou relatar. Acontece o seguinte, quando papai faleceu em setembro de 2006, eu, filha, fui a PIPAR, que é a pagadoria da aeronáutica, pedi, adentrada no pedido de pensão. Por quê? Os militares, até 2000, todos deixavam pensão para as filhas. A partir de 2000, decidiram que não iam mais, as filhas de militares não iam mais receber pensão para os que entrassem a partir da data e aqueles que quisessem, porque já contribuíam há muitos anos, poderiam continuar pagando com um acréscimo percentual. O papai, obviamente, imediatamente, continuou a pagar e, se é, papai contribuiu durante quase 70 anos para isso, né? Então, eu fui a PIPAR, eu fui a PIPAR. Acontece que, como papai, em 2005, um ano antes de falecer, ele tinha entrado no STJ, junto com outros, pedindo, assim, de acordo com a lei, com a lei 10.559 de 2002, que dava a ele o direito de pedir, de ficar isento do imposto de renda e da contribuição à pensão militar, como uma espécie de reparação para tudo que tinha acontecido com ele. E isso passou, né? Foi concedida uma liminar. Então, agora, a aeronáutica, quando eu fui pedir a minha pensão, disse que eu respondeu, demorou a responder. E, quando respondeu, disse que eu não tinha direito, porque o papai, quando ele recorreu à lei que, em 20059 de 2002, tinha mudado de regime. Ou seja, anistia, para mim, pelo que eu sei, é uma coisa que volta a ser o que era antes. Acabou, apagou tudo, voltou a ser. Não, para a aeronáutica e para as outras forças armadas, não é. Então, o papai usou uma lei que foi criada, entre aspas, para beneficiá-lo, mas que o puniu. Puniu, por quê? Por isso, eu não recebo a pensão, tá? Eu não recebo a pensão, por quê? Agora. É, é incrível. Agora, o que acontece é o seguinte, eu entrei com o mandato de segurança no STJ, né? Entrei, o ministro dei azar, o ministro negou a liminar. Isso foi em 2007, né? Fevereiro de 2007. Bom, continua lá, deitado em berço esplêndido, porque até hoje, seis anos depois, não foi julgado. Aí, o que aconteceu? Existem outros militares, né? Eu citarei dois especificamente. Um se chamava Fortunato, da Câmara de Oliveira, e o outro, Hélio Anísio de Castro Alves. Bom, esses militares, eles foram caçados, enfim, cada um, as sanções que lhes coube, eles foram, pelo mesmo ato institucional, em 1964, o mesmo ato. Fez a mesma coisa com os três. Em 1980, quando houve aquela lei da anistia, os três foram anistiados no mesmo ato, no mesmo ato. Os três militares, ou seja, o Fortunato já estava falecido, então, através da filha, Edna, mais o Anísio, que estava vivo, e o meu pai, entraram no STJ, pedindo aquela, a ofensão do imposto de renda e tal. Só que, a Edna recebe a pensão do pai do Fortunato, porque o Fortunato faleceu em 2004. A filha do Anísio também recebe a pensão, porque o Anísio morreu cinco dias depois desse mandar de segurança ter sido revertido. Lá no STJ, deu um negócio lá, eles mudaram de ideia e voltaram atrás. O Anísio estava vivo. Como ele estava vivo, a filha recebe a pensão. Eu aproveitei e entrei, pedindo na aeronáutica a pensão. Não, um papai estava morto, isso não afetou o papai. Então, eu tinha que ou torcer para o papai ter morrido em 2004, ou, pelo amor de Deus, que ele não morresse. Se ele morresse agora, eu recebia. Se ele morresse em 2004, eu recebia. Eu não recebo porque a aeronáutica não gostou da data em que o papai faleceu. Não gostou e não paga. Não é? Bom, então, o que que acontece? É um negócio meio complicado. Eu estou sendo um pouco sarcástica, mas é a verdade. Eu acho isso um negócio, assim, absurdo, né? Então, com tudo isso, agora falando mesmo mais sobre a parte mesmo da família, da filha, eu, filha única, né? Eu tendo uma situação financeira, gente, é um negócio inacreditável. Papai ficou três anos muito doente, com duas enfermeiras em casa, 24 horas. Eu tenho dois filhos que ele adorava e ajudava de todas as maneiras que ele podia. Papai quase não me deixou dinheiro, vivo dinheiro, me deixou muito pouco. Me deixou um ótimo apartamento, onde eu estou morando agora, excelente apartamento, maravilhoso. Em Copacabana, duplexa, beleza de apartamento. Eu pago um condomínio que varia entre dois mil e três mil reais por mês. Eu pago o meu plano de saúde, porque eu não tenho direito a nada de aeronáutica. Aeronáutica não me reconhece, eu não existo. Eu pago mil e duzentos reais por um plano mais básico que eu consigo pagar com direito a quarto particular, o mais baratinho, mil e duzentos pela minha faixa etária. E eu sou economista, mas há anos eu não exerço, optei por trabalhar com tradução, eu traduzo livros. Eu vivo para trabalhar. Eu trabalho dez horas por dia para conseguir pagar e pagar as continhas, as contas. E está lá o apartamento, eu tive o inventário, já esteve arquivado, desarquivado, o juiz extinguiu o inventário, mas aí o advogado pediu, ele voltou atrás, desistinguiu o inventário. E eu não posso pagar, eu estou com impostos atrasados, eu não posso dar andamento. Se eu pudesse pelo menos dar andamento ao inventário, eu resolvi em parte essa situação. Mas eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. E estou nisso há seis anos. E isso é um negócio doloroso, muito doloroso, porque eu sou filha única. Eu não tenho irmão, eu não tenho ninguém, ninguém, ninguém. Na vida eu sou divorciada, quer dizer, mas isso é, mas não tem ninguém. Ninguém. Só meus filhos, mas filho é filho, tem a vida deles, né? Bom, é isso, a minha história acabou aqui. É isso.